Música Recebendo aqui nos estúdios da Rádio Panorama O coordenador geral do PROCON Itajubá, Dr. Vinícius Macho Dr. Vinícius, é um prazer em recebê-lo, bom dia Bom dia, Otávio, bom dia para os ouvintes da Panorama Feliz por estar mais uma vez aqui, viu Otávio, agradeço o convite Eu que agradeço a sua vinda, Dr. Vinícius Então vamos falar um pouco, aliás bastante, sobre compras de Natal Natal está chegando e compras de Natal são muitas vezes fundidor de cabeça Por questões, vamos chamar de burocráticas Seja cartão, seja cheques, devolução, então nós vamos falar disso E aí, quais são, quais são as, vamos chamar, vamos colocar como alertas, né? Quais são os cuidados que as pessoas têm que ter agora para a compra de Natal? É, o período é movimentado Parece que me permite a primeira saber se tem dinheiro, né? Tem dinheiro Isso O período é movimentado, é o período do ano com maior número de vendas Então, as pessoas, durante o ano, concentra-se um maior número de vendas nesse período, tá? Então, as chances, né? De acontecer problemas são maiores justamente nesse período por esse motivo Mas o principal que a gente tem, que a gente passa essa dica para os consumidores É ficar atento com a forma de pagamento Porque de 2017 para cá, na verdade, de dezembro de 2016 para cá Foi editada a norma que autoriza a diferenciação do preço pelo uso de cartão ou outra forma de pagamento Então, o consumidor deve ficar atento Porque, às vezes, o pagamento no dinheiro pode ter uma vantagem a mais Ou pode ser que você encontre o comércio que faça a venda pelo cartão sem diferenciar o preço Então, isso também é uma vantagem Mas a lei de dezembro de 2016 para cá autorizou fazer essa diferenciação Ainda é uma confusão que se faz Mas a lei autoriza que o comércio altere o preço do produto De acordo com a forma de pagamento que a pessoa for usar Se ela paga em dinheiro, ela pode ter um valor mais vantajoso para ela Pode ter um desconto E no cartão, esse valor pode ser mais caro Ou pode ser que o comércio não te dê esse desconto Isso é permitido Isso é permitido, tá? Comprou, exigindo no momento da compra, o cupom fiscal ou a nota fiscal Esses dois documentos, eles são equivalentes Eles, para fins de fazer a reclamação Ou se tiver um problema mais grave, precisar entrar na justiça Você vai precisar do cupom fiscal ou da nota fiscal Só fazer um parênteses rapidinho Na questão anterior O indivíduo vai fazer uma compra O preço que tem que estar, que é obrigatório, tem o preço na vitrine do que ele quer comprar Isso Certo? O preço que tem que estar na vitrine é o preço A vista É o preço do cartão É o preço do cheque Ou tem que estar tudo escrito lá? Tem que estar tudo discriminado? É o preço à vista Se tiver a composição do preço a prazo, obrigatoriamente tem que colocar lá Mas aquele preço é o preço à vista É o preço que vale aquele produto Então eu chego lá e vejo, sei lá, um celular, mil reais Pô, legal, entro na loja, vou comprar tal Na hora de fechar, a pessoa pergunta assim É à vista ou é cartão? Você diz cartão É crédito ou crédito? É crédito Ah, então não é mil reais, é, sei lá, mil e cinquenta, mil e vinte, mil e cem Isso, pra divisão, pra fazer em vezes, aí pode se acrescentar ou não, tá? Mas mesmo que seja cartão de crédito à vista Sendo simplesmente cartão de crédito, ele pode dar um plus, acrescentar um valor? Se ele faz o plus, essa informação tem que estar lá A recomendação nossa é que aquele valor seja pra pagamento, inclusive no cartão Se a pessoa for pagar no dinheiro, ela tem um desconto Então ela vai pagar menos, ela vai pagar abaixo daquele valor Essa é a recomendação Se ele faz essa diferenciação pra mais, aí tem que informar Sim No cartão nós cobramos a porcentagem lá a mais, né? Pra ficar claro pro consumidor justamente pra não ter essa surpresa Então ele deve informar O valor dividido tem juros, essa informação tem que estar lá também Se ele divide e o valor vai aumentar, tem que ter o valor da parcela e tem que ter o valor com o acréscimo Ele tem que dizer quanto é que vai ficar a mais com os juros que ele está cobrando Que o comércio está cobrando Isso ele tem que informar Tem que informar Isso está na lei de precificação, que é uma lei de 2014, tá? Regularmente o PROCON cobra isso das empresas Mas o consumidor pode fazer essa denúncia Se não tiver essa informação clara, que nós vamos orientar o comércio a fazer a correção Trocas A troca, pois é, eu disse da... Olha, vamos voltar aqui A nota fiscal Quando tem a troca Quando o comércio oferece a troca, que é muito comum, tá? Nesse período do ano, porque é muito presente, né? Você vai dar muito presente Peça sempre pra colocar na nota o prazo pra troca Essa é a troca voluntária Não tem defeito nenhum Mas é que a pessoa não gostou da cor Ou o tamanho não deu Ele ganhou um sapato, mas ele precisa de um tênis Então, ó, eu quero um tênis As lojas autorizam fazer essa troca Essa troca é voluntária A loja, ela oferece isso ao consumidor Não é obrigado a fazer Porque a gente não está tratando aqui de defeito É uma troca porque você deu um presente pra um parente ou pra um amigo E ele quer de outra cor Ele quer outro modelo, né? Ou ele ganhou uma camiseta, mas precisa de uma bermuda Pode ser que a loja ofereça isso Peça pra colocar na nota Porque daí a loja vai exigir certas regras Ó, você pode trocar durante 15 dias Ou até 30 dias Ou até 5 dias você pode trocar E aí é bom colocar isso na nota Ou na nota ou no cupom Ou você pega um documento, tá? Na maioria das lojas, elas já anotam lá Elas fazem uma anotação Você pode trocar Algumas exigem Ó, você só pode trocar pelo mesmo produto A loja pode fazer isso porque é uma oferta Uma cortesia Isso chama-se troca voluntária Voluntária, é uma cortesia Entendeu, querido internauta, querido ouvinte? Não é obrigatório A loja não é obrigada a fazer isso Mas é muito comum É comum E pra não dar confusão Anota Pede pra escrever Sim Porque fica tudo certo E ao comércio a gente também orienta Anota Porque essa confusão não é só pro consumidor, não Essa confusão é pra loja Porque o consumidor depois vai chegar lá na loja Vai exigir E vai criar aquele tumulto desnecessário É, você tem que provar que você comprou lá, né? Justamente Vamos anotar no cupom fiscal Ou na nota fiscal Qual é o prazo de troca E tá tudo certo Mas essa é a troca voluntária A troca por cortesia Quando o produto apresenta um defeito Aí a história é diferente Aí o código prevê que o fornecedor Que é a loja Ela tem 30 dias pra resolver o problema Tá, então Eu informei o defeito Eu preciso levar o produto na loja Onde eu comprei Tá Ou quando o fornecedor Quando o fabricante Tem algum sistema de entrega pelo correio Ele vai poder enviar isso Mas o comércio também é responsável Tá, o consumidor também tem essa opção De levar na loja A loja, a partir daquele momento Que devolve o produto com defeito A loja tem 30 dias pra apresentar uma solução Se a loja não apresentar uma solução Ou se o produto voltar a apresentar defeito Aí o consumidor pode escolher a troca A devolução do dinheiro Ou um abatimento Às vezes ele comprou dividido E ele quer ficar com aquele produto Não se usa muito dessa opção Mas a lei permite essa opção E o prazo de garantia Se o fabricante não fala qual é o prazo de garantia A lei diz que é 90 dias Então todo produto novo tem 90 dias de garantia Eletrônicos em geral Um ano de garantia Porque são os 90 dias Mais o período a mais Que o fornecedor dá Que o fabricante dá E é um ano Alguns eletrônicos até mais Alguns eletrônicos tem até mais de um ano De prazo de garantia Agora existe aquela Uma questão, doutor Vinícius Que já Se a pessoa compra na loja E o produto dá problema Com quem ela vai resolver o problema? Com a loja? Ou a loja pode chegar e empurrar Não, você agora tem que procurar Assistência técnica, credenciada Que fica lá em São Paulo Isso Pode fazer isso? Ambos Ambos são responsáveis A lei diz que ambos são responsáveis E quem vai escolher isso é o consumidor Nós, por uma questão estratégica Damos preferência ao fabricante Porque ele fabrica o produto Então pra ele é muito mais fácil Muito mais fácil Muito mais rápido Providenciar a troca Ou verificar se realmente é um defeito ou não Mas ambos são responsáveis Quando não há assistência técnica aqui no local Aqui em Itajubá A loja vai ter que dar uma solução Pois é, mas aí Eu tenho um produto que eu não tenho Por exemplo, eu não tenho assistência técnica De um determinado fabricante A loja vai ter que dar conta disso Ela vai ter que Certo Oferecer ao consumidor uma forma de fazer a troca Mas ela pode fazer Alguns produtos a loja troca imediatamente Não, mas ela pode fazer isso? Ela pode empurrar com a barriga Não, não pode Isso aqui, olha Eu comprei esse, sei lá Esse celular aqui Que é o que todo mundo vai comprar Não compra o Natal Comprei esse celular aqui nessa loja A loja, não, mas eu não conserto Você tem que procurar autorizada Ela pode fazer isso? Se tiver autorizada no município, sim Pode Se não tiver, ela é obrigada a recolher o produto Ela tem que recolher Pra dar solução Algumas lojas grandes, magazines Com eletrônicos Elas estipulam um prazo E elas mesmas trocam Mas se não acontecer isso O consumidor deve encaminhar Pra assistência técnica Se tiver na localidade Se tiver aqui em Itajubá Se não tiver assistência em Itajubá A loja tem que recolher o produto e providenciar Ela tem que fazer isso? Por que isso? Porque se tem um defeito A pessoa que vai averiguar se há um defeito ou não Tem que ser alguém técnico Pra dizer se há defeito ou não E em regras, as lojas não podem ter isso Mas elas assumem essa responsabilidade Quando não há assistência técnica no local No caso, Itajubá Essas aí são as trocas obrigatórias Obrigatórias, quando tem defeito Quando tem defeito Agora, não pode trocar porque Sei lá, eu ganhei um celular vermelho Eu quero um azul Eu posso chegar lá e trocar? É, porque tamanho Tamanho, cor e modelo não é defeito Não é defeito Mas as lojas, elas concedem um prazo Cada loja concede um prazo Esses prazos variam Pra essa troca que a gente chama de voluntária Que é por cortesia Eu comprei um tênis, vou dar um tênis de presente Pode ser que não seja a numeração adequada E aí a loja permite que você vá lá e troque o tênis por causa do tamanho Isso não é um defeito Então Mas é uma cortesia É uma cortesia Por isso que a gente recomenda Vamos anotar Vamos anotar no cupom fiscal ou na nota Ou vamos emitir um documento dizendo A troca é Eu já percebi isso em loja de tênis Eles anotam isso na caixa do produto Vai um carimbozinho lá Ou vai um papelzinho dizendo Até tal dia você consegue trocar É importante, provavelmente, né, doutor Vinícius Essa sugestão, né Que as pessoas quando forem fazer as suas compras Elas perguntem, deixem tudo isso esclarecido com o vendedor Pra não dê Agora, tenho a certeza de que ele tá falando Não tá empurrando também com a barriga Porque tem muito vendedor que diz Ah, eu faço, sim, eu aconteço Traz aqui que eu dou outro Pede pra anotar Anota, anota e assina Anota e assina Pede pra anotar com o carimbo da loja lá Isso Porque num segundo momento, se houver necessidade O consumidor pode ir lá fazer uma troca Ou pode ir lá dar entrada na assistência técnica Se der um defeito Esse é o primeiro passo, tá? Isso é o natural Se o consumidor não conseguir resolver esses problemas Ele pode procurar o auxílio do PROCON E o PROCON vai entrar em contato Com a loja, com o comércio Pra tentar resolver a situação pro consumidor Mas ele mesmo deve ir quando acontecer o problema Ou pra fazer a troca Ou quando dá um defeito e precisa dar entrada na assistência técnica O consumidor deve pessoalmente procurar a loja Ok Doutor Vinícius, como é que estão as pesquisas Agora passando por outro assunto Porque na tal, já está todo mundo alertado Como é que estão as pesquisas As pesquisas do PROCON? A gente saiu uma pesquisa nova agora na semana passada Das autoescolas A gente fez a cotação por categoria Então o consumidor pode acessar através do aplicativo do PROCON PROCON VOCÊ Está disponível pra Android e pra iOS Você pode procurar nas lojas O nome do aplicativo é PROCON VOCÊ Baixando o aplicativo, você tem acesso às pesquisas de preço do PROCON E cada pesquisa nova, o consumidor vai receber uma notificação Então ele recebe um aviso Hoje vai sair a pesquisa de combustível Nessa quarta-feira Nessa quarta-feira Que é uma vez por semana a gente faz a publicação da pesquisa de combustível na cidade São 18 postos e 83 itens cotados Toda semana Aí a variação dá de 10 a 12% no valor do combustível Isso quer dizer o que ele pode economizar Abastecendo no posto mais barato O que nós temos lá de pesquisas atualmente? A gente tem a pesquisa de cesta básica Que sai uma vez ao mês A pesquisa de gás de cozinha A variação da pesquisa de gás de cozinha chega a 20% Você consegue pagar 20% mais barato no botijão de gás Com as informações da pesquisa do PROCON Ela sai a cada 15 dias Combustível sai toda semana Nós temos algumas que são A de anuidade escolar Já saiu também Está lá disponível Ela sai uma vez ao ano A gente faz ela em novembro Na última semana de novembro Ou na primeira semana de dezembro A gente já publica ela A gente tem lá do berçário Ao pré-vestibular Das 25 escolas privadas do município Ela é bem completa O pai vai conseguir comparar Vai ver o índice Essa pesquisa de quando é? Ela já saiu já Ela saiu Ela saiu nos primeiros dias de dezembro Ok Já está lá disponível O pai pode pesquisar qual variação Foi a variação média Qual foi a variação do curso específico Da série específica que o filho dele cursa Pode comparar o preço da série que o filho dele cursa na escola Que ele está com as outras escolas Tudo isso pelo celular A gente tem pesquisas que são sazonais A gente faz de vez em quando Temos lá de ovo de Páscoa Que a gente faz no período da Páscoa Tem essa de autoescola Que não está definida uma data permanente Mas a gente já fez ela Pode ser que ela vire permanente A gente está fazendo esse teste Então se você está precisando tirar carteira Você pode consultar Ela está por categoria e por autoescola Inclusive a gente separou as taxas Algumas taxas é paga para o Estado E não para a autoescola Esclarecimento é importantíssimo Lá está tudo separado Para o consumidor ter acesso Para o ano que vem Eu disse aqui na última entrevista Já foi disponível A Prefeitura vai disponibilizar um site Então para quem tem dificuldade no celular Como é o caso do nosso amigo Otávio Então em homenagem ao Otávio A Prefeitura vai disponibilizar Já está no ar a tela Está em fase de teste Mas todas as pesquisas Que saírem no celular Vão estar disponíveis Para você acessar pelo computador Também para quem tem uma certa dificuldade No celular Mas é bem simples O formato do celular Foi feito bem simples Para atender a todo mundo O aplicativo é leve A gente já comentou aqui Ele foi feito realmente Para dar acesso a celulares Mais simples Mas ele vai rodar tranquilo Não tem problema A gente tem Vão sair novas pesquisas Até o final do ano também As pesquisas que forem saindo Nós vamos sempre procurando Colocar o link Nas matérias do PROCON Vão ficar disponibilizados No conexãofejubá.com.br também Nós vamos ter um Ah lá no aplicativo Você também consegue fazer denúncia Está com foto Tem uma ferramenta lá de denúncia Então você A gente falou Ah a vitrine estava sem preço Aí você pode Tirar uma foto da vitrine Fazer a denúncia Essa denúncia a gente vai receber Vai para o pessoal da fiscalização Ela vai passar uma orientação Para o comércio Para fazer essa correção Lei de 15 minutos também Do banco Você pode tirar uma foto Da sua senha Do comprovante Do atendimento E pode enviar através Essa ferramenta Que está lá no aplicativo Perfeito Doutor Vinícius Muito obrigado Por ter vindo ao nosso programa Espero que o Natal Transcorra bem Que o PROCON Não fique sendo acessado O tempo todo E até breve Até breve A gente vai ter um recesso O recesso da prefeitura Então nós vamos Até sexta-feira O PROCON atende ali Na avenida BPS Número 35 Na região central de Itajubá A gente atende Das nove da manhã Às quatro da tarde O atendimento Vai ser até sexta-feira Depois vai ter um período De recesso da prefeitura Retornamos no dia 6 de janeiro Que é uma segunda-feira No dia 6 de janeiro Nesse período Vão continuar as pesquisas Não se preocupe As pesquisas vão sair Os consumidores vão receber Os alertas E essas denúncias Quem quiser fazer Pode fazer nesse período Lá usando o aplicativo A gente vai receber E vai dar tratamento Dá um recadinho Para os advogados Também Que o PROCON Ele adota Desde 2016 A suspensão De prazo processual Da justiça Então do dia 20 de dezembro Ao dia 20 de janeiro Não correm Os prazos processuais No PROCON Seguindo o mesmo Calendário da justiça Então não precisa Se preocupar Que a gente segue O mesmo calendário Da justiça O atendimento público Vai até sexta-feira Agora Que dia que vai ser Otávio? Dia 13, né? Até sexta-feira Dia 13 Aí vai ter o recesso Da prefeitura A gente retorna No dia 6 de janeiro Que é uma segunda-feira Perfeito Eu quero desejar também Um Feliz Natal Boas festas Que passem Os consumidores Aqui Os ouvintes Da Panorama Tenham um Natal Abençoado E que venha Um ano novo Repleto de realizações E que tudo melhore Para esse ano De 2020 E nós estaremos lá Quem tiver Algum problema Nesse final de ano O PROCON Vai estar lá disponível A partir do dia Até sexta-feira E depois A partir do dia 6 de janeiro Lá para Sempre à disposição Do consumidor Tá aí Doutor Vinícius Marques Lhe desejo Essa sorte toda Tudo de bom Para 2020 E Muito obrigado Por ter vindo mais uma vez Esse foi Doutor Vinícius Marques O coordenador Geral do PROCON Participando Do Conexão Itajubá Nas ondas Da Panorama